Francisco Xavier de Oliveira Memória da Literatura Infanto-Juvenil Depoimento de Rúdio de Oliveira Intervistado por Tiago Majulo Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2008 Realização Museu da Pessoa Entrevista MLJHV031 A gente quer começar sempre A gente começa perguntando o nome completo O local e a data de nascimento Bom, o meu nome completo é Rui Gonçalves de Oliveira Eu assino Nos meus trabalhos Rui de Oliveira Eu nasci no Rio de Janeiro No bairro de São Cristóvão Na rua São Januário Onde nasceram Alguns grandes artistas cariocas Entre eles O Nassara De outros tantos Silvio Caldas O próprio Enfim, acho que o Jamelão também O Jamelão nasceu lá E nasci na rua São Januário Em 14 de maio de 1942 Conta um pouquinho Para a gente dos seus pais O nome, o que eles faziam A história dele tão pouco A minha família Veio do norte Do Pará Através Daquele famoso Ita Navio Ita O meu pai A profissão original dele Era sapateiro E ele veio primeiramente Sozinho Para o Rio de Janeiro E para São Paulo Para ver como é que era Aqui Porque ele queria que os filhos Deles estudassem Naquela época ele tinha só um filho Que era o meu irmão mais velho O Dernoar de Oliveira Que depois se tornou um cineasta E então Ele veio para o Rio de Janeiro Depois trouxe a minha mãe Voltou para o Pará E trouxe a minha mãe E a minha mãe Veio Com ele E ele Inclusive veio no No purão do navio Porque eu não podia pagar Passagem E a minha mãe Ela veio grávida Também Do meu irmão Que nasceu aqui no Rio de Janeiro Já o Xavier de Oliveira Francisco Xavier de Oliveira Tem o nome do meu pai Francisco Xavier de Oliveira Filho Então uma família Bastante modesta De trabalhadores E todos os oriundos do Pará Todos Meus tios Minhas tias Só mesmo meus primos Que passaram São cariocas Como eu Mas o restante Todos são paraenses Eram paraenses Infelizmente Já estão no céu E os seus avós Têm contato com eles? Não Não tive Meu avô era português E por parte de mãe E por parte A minha avó Ela era Neta de Africanos A minha bisneta A minha bisavó Era africana E a minha avó Era uma negra também Casada com um português Isso por parte da minha mãe Por parte do meu pai Pelo que eu sei O meu avô Era um cearense E a minha avó Era paraibana Enfim Dessa junção toda Dessa química toda Surgiu a minha vida E E até um pouco A minha maneira De pensar Também Mas não tinha Esse contato próximo Com os avós? Não, não Eu não conheci Nenhum deles Não conheci Nenhum deles Eles morreram Muito cedo Não conheci Nenhum deles Eu conheço Só histórias Fotos Meu pai contava Minha mãe contava A história deles Foi uma saga De uma família Que veio para o Rio Na década de 30 Para ganhar a vida Para trabalhar Para ter Para os filhos Poderem estudar E nesse sentido Teve pleno êxito Porque Eu estudei Meus irmãos estudaram Meus primos estudaram Se tornaram Pessoas importantes Até Hoje em dia Então eu acho Que valeu Todo o esforço De ter vindo Para o Rio Para trabalhar E para estudar Esse translado Da minha família Então isso é Um dado interessante Até na minha formação Porque Eu sempre vivi No meio de paraenses Quer dizer Eu na verdade Nunca tive contato Com cariocas E aliás Eu nem sei Se eu tenho Muito sotaque De carioca Nenhum Porque eu sempre Vivi com paraenses E sempre vivi Numa família Profundamente nostálgica Quer dizer Todos eles Eram nostálgicos Todos eles Viviam a cultura O paraense Ele é muito tribal Ele é muito Fechado em si mesmo Porque ele não tem Nada a ver Com o nordeste Isso é uma coisa Bem A própria maneira Como eles falam Como eles reagem Eles são amazônicos Eles são amazônicos Então Foi nessa família Muito fechada Muito Unida Também Foi que eu nasci E me criei E considerando Que Apesar da profissão Simples do meu pai Que depois Ele começou a estudar E se tornou Contador Mas ele morreu Pouco tempo Ele morreu também Muito jovem Apesar dessa Dessa origem Muito simples Eles gostavam Muito de música Muito de arte Por exemplo Para mim Escutar Mozart Hoje em dia É uma coisa normal Porque eu escutava Desde criança Eu achava que Mozart Era um menino Quando era garoto Eu achava que Mozart Era um garoto Porque eu conhecia As fotos de Mozart Tocando ao cravo Era um menino Beethoven O meu pai sempre dizia Meus deuses São os grandes compositores Enfim Então Não só a questão da música A questão da arte também Da pintura E tive também Um privilégio De ter um irmão Mais velho Como o Denois Que me iniciou muito Na questão da arte Na leitura da arte No interesse pela arte Porque ele achava Que de todos os irmãos O que tinha maior Aptidão E mais dedicado Ao desenho Era eu Porque nós três Desenhávamos O Denois E o Chico Xavier E eu Nós desenhávamos Eu tinha um outro irmão Que faleceu O Henri Né Faleceu ainda em Belém Então O meu pai incentivava Muito isso Ele trazia livros De anatomia Ele trazia livros De perspectiva De aquarela Ele trazia Apesar do seu parco Dinheiro Ele sempre trazia Aquarelas Trazia lápis De cor Então Desde pequeno Eu desenho Quer dizer A minha mais remota Memória É sempre com lápis E papel na mão E você está me encontrando Aqui hoje em dia Com lápis e papel na mão Né E essa foi toda a minha vida E essa vida Ela começa No meu seio familiar Isso é muito bom Importante dizer Porque há sempre um preconceito De que a classe operária Não gosta de música De concerto Não gosta De uma arte refinada E mais elaborada Isso é uma maneira muito errada De ver a classe operária Muito pelo contrário Muito pelo contrário Muito pelo contrário A vizinhança Onde eu morava Escutava muita ópera Na época O Brasil tinha uma grande tradição De ópera E até hoje Eu escuto ópera Adoro ópera Isso foi muito importante A música e a literatura Foram os fundamentos Da minha formação Como ilustrador Bacana Então conta um pouco Talvez antes de entrar Nesses fundamentos Mais específicos Um pouco como que era a sua casa Fisicamente mesmo A rua onde você morava É Eu morava no bairro de São Cristóvão Mais precisamente em Benfica Você sabe que no Rio de Janeiro O bairro de São Cristóvão Onde eu nasci Era um bairro perto da corte Ali moravam os portugueses ricos As famílias ricas Nas grandes chácaras E em Benfica Moravam os portugueses pobres Como era a minha família Que era longe da corte Bem longe da corte Então era um casebre Uma casa simples Era uma vila Era um quarto e sala E cozinha apenas E houve uma época Que moravam 14 pessoas Nessa quarto, sala e cozinha Foi uma vida assim Bastante dura No início de tudo Bastante duro Bastante Uma remota também Lembrança que eu tenho Assim da minha vida Que me faz Que me faz sempre Olhar pra frente É a noite assim Quando eu me acordava Quando eu era criança Eu sentia um cheiro De comida dentro de casa Estava escuro ainda E era a minha mãe Fazendo a marmita Pro meu pai Então Apesar de hoje em dia Eu não sou Eu não sou mais Um operário Eu não sou Eu não sou mais um Não vou aqui Dar uma de demagogo Dizer que eu sou pobre Mas eu tenho muito Eu tenho a consciência Perfeita assim Da dificuldade humana Da dificuldade da classe Trabalhadora Da dificuldade do imigrante Porque eu vi isso Quando eu era criança E quando eu era adolescente Eu senti isso na pele Senti isso na pele Então eu dou muito valor A pessoa que se faz Por si mesmo Que Porque Quem quer Faz Quem quer faz Se a pessoa Está determinada A fazer Ele consegue E essa Esse convívio Dessa vila Dessa rua Os vizinhos Eram todos mineiros E paulistas Mineiros Paulistas Porque os nordestinos Vieram muito tempo depois Quem vinha muito Para o Rio de Janeiro Eram os mineiros Os mineiros sempre vieram Os mineiros sempre vieram Muito para o Rio de Janeiro Isso até A própria literatura mineira Acontece no Rio de Janeiro Os paulistas também Os sulistas também Muito tempo depois É que começam Começam a chegar Pelo menos no meu bairro Chegam os nordestinos Por exemplo No meu bairro não tinha Não haviam famílias do nordeste Haviam famílias Originárias Originárias de Minas Principalmente Eram pessoas Trabalhadoras Pessoas que vieram Ganhar vida No Rio de Janeiro Saíam cedo De casa Eu acho que Eu aprendi muito Com isso Você viu A pessoa acordar cedo Eu acordo cedo Às seis horas da manhã Já estou de pé Eu só não bato ponto Aqui no meu estúdio Porque seria uma loucura Bater ponto Mas eu acho que tem Você tem que ter Essa formação obreira Essa formação operária Você tem que ter Essa disciplina de trabalhar Isso tudo eu vi Durante a minha infância Na minha vizinhança Na minha própria família Nos diversos Assim Acontecimentos Das festas Porque as festas Eram geralmente Festas de cada um Da terra de cada um Por exemplo No meu caso Era a festa De Nossa Senhora de Nazaré Era uma festa Muito comemorada Entre os paraenses Até hoje O Sírio de Nazaré E eles comemoram Aqui a colônia paraense Sempre comemora Em alguma igreja Que eu nunca fui Mas eles comemoram O Sírio até hoje E mesmo meu pai Que não era um homem religioso Ele ia Porque aquilo ali Representava a cultura deles Então esse aspecto Da cultura Ficou muito presente em mim Mesmo sendo Um ilustrador Multifacetado Como eu sou Mas que depois Eu posso falar sobre isso Conta um pouco Daquela parte Da parte lúdica Da infância Brincadeiras Brincavam no que O Rio de Janeiro Era diferente O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Eu não tenho Eu não sou saudosista Eu tenho saudade É diferente É diferente O Rio de Janeiro Não havia miséria Não havia miséria Havia pobres Miséria não Então a minha família Era pobre Mas não era miserável A família que morava Do meu lado Que era de uns mineiros Eles eram pobres Mas não eram miseráveis A do outro lado Era de uns turcos Também A mesma coisa Enfim O Rio de Janeiro Não tinha esse aspecto Deplorável Dos excessos E das diferenças sociais Que existem Hoje em dia Então era uma vida Mais lúdica Mais Por exemplo Só para você ter Uma noção Eu saia com a minha família Quer dizer Eu, meus irmãos Meu pai e minha mãe Nós íamos de bonde Até a penha De noite De madrugada Na festa De uns espanhóis Que eram amigos Do meu pai No caso dos portugueses E tal E nós voltarmos De noite Alta hora da noite Eu me lembro Que eu vinha sozinho No bonde Eu com a minha família O bonde Habitamente solitário Nós íamos de E a penha Para a Benfica É uma distância Muito grande E não acontecia nada Quer dizer As pessoas botavam O leite Nas calçadas Botavam leite Na porta De cada casa E ninguém tirava Enfim Eu não vou dizer Que a vida Seria um paraíso A vida nunca foi um paraíso A vida O paraíso Está perdido Há muitos anos Há muitos séculos Acho que desde Desde o Éden Que o paraíso Está perdido Mas A questão É que não havia Essa Anomia social Que existe No Rio de Janeiro Eu só posso falar Sobre o Rio Então Nós tínhamos Muitas brincadeiras Nós brincavamos Muito Tínhamos muito espaço Jogávamos bola Assim atrás de casa Tinha um campo enorme Que hoje em dia Não existe mais Hoje em dia Eu fui ocupado Pela Pela indústria E por prédios Havia rua Nós jogávamos na rua Passava muito pouco Carros Só o bonde Então havia um aspecto Bastante Ainda Romântico No Rio de Janeiro E não era uma visão De criança Não Porque Até muitos jogos Que nós praticávamos Quando era criança Esses jogos desapareceram Não se joga mais No Rio de Janeiro Então O meu relato Sobre o Rio É um rio mais ameno É um rio mais arejado É um rio É um rio dos cariocas Unicamente dos cariocas Você sabe dizer Quais eram esses jogos Que sumiram Alguns deles Ah, por exemplo O jogo de toquinho Toquinho é um jogo Que já perguntei Para vários Alguns se lembram O jogo de toquinho Era praticado Em toda a zona norte Com campeonatos Eram tocos Que a gente cortava De cabo de vassoura E pintava com os times E jogava com bola De ping-pong Com palheta de bambu Isso era um jogo Popularíssimo No Rio de Janeiro Havia uns campeonatos E mais campeonatos Disso Hoje disso Não existe mais Não existe mais E pior do que isso As pessoas não se lembram Os mais novos Nem sabem Que isso existiu Um jogo Altamente praticado Por todas as crianças Que era o chamado Toquinho Era um jogo emocionante Pelo menos para mim Como criança Era um jogo emocionante Conta uma coisa Essas brincadeiras De jogar bola Mas tinha muita relação Com o mar Já na sua infância Como que era? Não Não Porque o Rio de Janeiro Onde eu morava A Benfica Nós era muito distante Do mar Nós íamos na praia do Caju Na praia de Ramos Já era um pouco poluída Naquela época E também nas praias Da Ilha do Governador Que não eram poluídas Quando eu falo assim Que eu vou na praia do Caju Que hoje em dia é um pântano As pessoas riem Mas a praia do Caju Era frequentada por Dom João VI Era uma praia real Era uma praia onde a corte ia lá Então hoje em dia está até recuperado Me parece Mas quando nós éramos crianças Eu me lembro que a gente ia com aquelas boias imensas De pneu, de caminhão A gente entrava no bonde com aquilo Eu e meus irmãos Íamos pra praia A praia era longe Era Copacabana Copacabana pra mim era um lugar assim Muito distante Muito longe Era um outro lugar Lugar de gente muito rica Ipanema Então a gente era totalmente inacessível A nossa imaginação Mas nós levamos aquela boias enorme Minha mãe fazia aquela farofa Aquela galinha Levarmos comida E também um outro dado Que meu pai era do Partido Comunista Era um comunista convicto E você sabe que na época A família do comunista Tinha que ser comunista Os filhos Então desde pequeno Eu sempre Não, eu não era muito pequeno Ainda não tinha a doutrinação ainda Mas os meus irmãos mais velhos O Denoy e o Xavier Esses eram muito, muito treinados Não sabiam quando a polícia chegava O que te falar O que dizer Eles eram homens muito treinados Tanto é que quando meu irmão Já no golpe de 64 Foi preso E foi muito torturado Eles não obtiveram nada com eles Porque ele era uma pessoa treinada Desde criança A saber falar sem dizer nada A fazer a confusão Então meu pai Então nós íamos naqueles comícios do partido Na década de 50 Eu me lembro perfeitamente Uma vez teve tiroteio Ali no campo de São Cristóvão Eu me lembro perfeitamente disso Meu pai pegou a gente assim correndo Colocou no bonde E saiu, foi correndo Porque a polícia estava atrás dele Enfim Então apesar de toda essa Depois mais tarde Na época do estalinismo Meu pai se retira do partido Através de uma carta Porque o partido começou a fazer muitas exigências Que a minha mãe não podia se pintar Que a minha mãe não podia usar batom E meu pai era contra isso E também passaram a persegui-lo Pelo fato de ele ser da origem dele Na verdade Ele era na verdade anarquista em Belém Se sabe que o movimento dos anarquistas No norte do Brasil Em Belém principalmente Era muito forte Os sapateiros Isso em todo o mundo Mas principalmente os sapateiros Por causa dos espanhóis e dos italianos Que estavam lá E eu confesso que eu tenho Profunda simpatia pelo anarquismo Profunda simpatia pelo anarquismo Então eu lia muito Já li muita coisa sobre o anarquismo Sobre o anarquismo E meu pai na verdade era anarquista Ele era daquela geração Que passou para o partido comunista Porque achava que poderia ser mais rápido A tomada do poder Isso é histórico Vários anarquistas Aconteceu essa mesma coisa Que aconteceu com ele Na verdade eles nunca foram comunistas Meu pai nunca foi comunista Apenas ele achava que a revolução Poderia acontecer mais rápido Através do comunismo Através do partido Mas em pouco tempo depois Ele se desilude disso E pede o afastamento dele do partido Enfim Esse lado da política e da arte Eu vi desde criança Eu vi desde criança Isso em casa Desde criança em casa Eu sabia que meu pai era perseguido Eu sabia que meu pai Às vezes não voltava para casa Eu sabia que a minha mãe Às vezes viam uns caras em casa Procurando meu pai Enfim Eu conhecia tudo aquilo Eu era criança Mas conhecia tudo aquilo A criança percebe tudo Por isso que quando você tem que ilustrar Você tem que saber muito bem isso A criança percebe tudo A criança não é enganada Eu sabia perfeitamente Que aquele pessoal estava atrás do meu pai Eu sabia perfeitamente Que meus irmãos eram treinados A responder para a polícia Principalmente o meu irmão mais velho Ele sabia perfeitamente disso Que meu pai ensinava para ele Olha, quando ele perguntar isso Você fala isso Quando ele perguntar isso Você fala isso Agora, no meu caso Eu, como era o mais novo Era meio complicado Eu não entendia muito bem aquilo Mas eu sabia o que estava acontecendo Eu não entendia, mas sabia Entendeu? Ui, fala Só para a gente pontuar algumas informações O nome dos seus irmãos Em ordem de nascimento Em ordem de nascimento O primeiro, o mais velho Foi Denói de Oliveira Denói Gonçal de Oliveira Que tem uma vida riquíssima Que seria um outro Um outro programa sobre ele Depois vem o Henri Nair Meu pai dava nome de anarquistas franceses Denói foi um grande anarquista francês E Henri Nair também foi um grande anarquista francês E depois, quando nasceu o terceiro filho A minha mãe pediu para dar o nome dele Então, o meu irmão Xavier Que está vivo O nome dele é Francisco Xavier de Oliveira Filho A minha família tem vários franciscos Tem vários franciscos Tem Francisco Filho Francisco Neto Tem vários franciscos E a minha mãe também, curiosamente Era franciscana Eu acho também interessante Essa pontuação da minha mãe Ser profundamente católica E o meu pai não Eu sempre Eu sempre Eu sempre atuei nessa Nessa dialética Que até hoje existe na minha cabeça Eu tenho aqui o San Francisco de Assis Né? Isso até hoje eu não consegui resolver Esses contas Eu acho que o O meu trabalho Essa inconstância que tem Destino no meu trabalho Se explica também muito Por essa Por essas duas visões Da vida tão diferentes Mas que se amavam Era um casal felicíssimo Eu me lembro, por exemplo Meu pai correndo Sem camisa Debaixo da chuva Gritando assim No quintal Deus, eu desafio a tua existência Eu desafio a tua existência Aí a minha mãe No quarto, ajoelhada Rezando Pelaquela coisa Que meu pai estava fazendo Enfim Esses opostos Eles se amam Se amavam E só se separaram Pela morte Eu acho que isso É muito importante Na minha carreira Ter visto Não só essa questão Da arte Não só essa questão Da harmonia Mas também A convivência Dos opostos No caso do meu pai É um homem altamente Politizado E altamente Consciente Do que tudo estava acontecendo E a minha mãe É profundamente religiosa Na sua fé Que é importante Também Você ter fé em Deus Importante isso Então você falou das artes Falou do Mozart Falou do Beethoven Conta um pouco agora O que você via de artes plásticas Como chegava para vocês Isso As artes Chegou Assim Mais Bom Eu sempre desenhei Eu tenho Inclusive esses cadernos De desenho Até hoje Os molesquinos Que eu faço até hoje Já fazia isso Naquela época Meus cadernos de desenho Sempre desenhei Até porque Desenhar é também Uma maneira de você Ficar com você mesmo Eu gostava muito De ficar comigo mesmo Apesar de Que meus irmãos Somos muito diferentes Um do outro Eram muito diferentes Nós também Nos amávamos muito Mas eram muito diferentes Até hoje Temos visões da vida Muito diferentes Então O desenho Era um Foi Foi assim A A A Ponte Para eu chegar As artes plásticas Porque eu não Eu achava que eu não era um artista Eu me lembro que a primeira vez Que uma moça falou Você é um artista Foi na escolinha de arte do Brasil Eu achei Que incrível Eu sou um artista Eu achava que artista Era artista de cinema Era artista Era artista de cinema americano E ser um artista Eu não era um artista Eu apenas desenhava Quando ela me falou Que eu era um artista Aquilo Assumiu Uma importância Na minha vida Muito grande Não só O que eu fazia Mas a minha própria pessoa Isso é muito importante A A Você Você ter autoconfiança E as pessoas gostavam Dos meus desenhos Gostavam da minha Daquilo que eu fazia Então Foi isso Foi que foi me aproximando Da pintura O meu irmão O meu irmão também Me trazia livros Que ele estudava arquitetura Nessa época Ele me trazia livros Dos grandes artistas Eu me lembro Que um dos artistas Que chegou na minha mão Que eu fiquei Assim impressionadíssimo Foi Toulouse-Lautrec E depois ele trouxe Modigriani Eu me lembro Que ele falou assim Para mim Que ele era muito mais velho Que eu Ele falou assim Olha, Modigriani Você lê a vida dele Mas isso aí É naquela época Que os artistas Eram muito assim Loucos Hoje em dia O artista é muito centrado Ele tinha medo De que um garoto De 14 anos Ficasse influenciado Por Modigriani E começasse a beber também Na época não tinha drogas Assim, né Mas começasse a beber também Aquele zelo De irmão mais velho Pelo irmão mais novo Olha Mas eu lia Modigriani E eu sempre gostei de ler A leitura foi Foi assim Uma referência Muito grande Para mim Até que depois Esse circuito todo É interrompido De forma trágica Com a morte do meu pai Morreu num acidente Aí a minha vida Muda completamente Eu tinha 14 anos de idade Os meus irmãos Vão melancólica Que eu tive Mas isso Eu acho que A melancolia Foi que me aprimorou O meu desenho Eu passei a desenhar demais Passei a ler demais Nessa época Então Eu até diria que Como Schopenhauer Que nessa época Eu lia demais A dor é positiva Então eu achava Eu lia Schopenhauer demais Eu lia todos aqueles filósofos A minha leitura Era muito eclética Eu lia de tudo Mas eu me lembro Que Schopenhauer Eu lia Nietzsche Eu lia também Todos esses filósofos Tão niilistas E até perigosos E até perigosos Por um jovem Eu lia naquela época Então Schopenhauer Quando eu li isso Em Schopenhauer Eu tomei consciência De que Poxa Eu sofro tanto Mas eu posso ser um artista Eu vou reverter O meu sofrimento A minha timidez Eu me achava muito tímido Muito feio Muito pobre Muito sem namorada nenhuma Nenhuma mulher se interessava Nenhuma garota se interessava por mim Mas eu falei Mas eu vou reverter isso aí Para eu ser um grande artista E Rui Antes dessa época Dos meus 14 anos Quais eram os livros que tinha? Porque eu não tinha livro infantil quase Para que que chegava ao meu sofrimento Eu lia Monteiro Lobato Muito Como todo mundo Meu pai trazia Monteiro Lobato Não só Monteiro Lobato Meu pai trazia outros livros Meu pai trabalhava com livros Eu te falei Que ele Quando ele Abandona O Ele deixa de ser sapateiro Ele vai trabalhar Numa livraria Como contador Então nessa livraria Ele trazia Ele comprava livros E trazia para a gente ler Então eu li Muitos livros Que ele trazia Ele tinha Uma consciência Muito Assim Clara De que a leitura Era transformadora Era o elo transformador Era a leitura Não era bem estudar Não Eu tive um Vai continuar Para ir 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 Nessa época Era a época Era a época que eu lia Álvaro de Azevedo Nessa época que eu lia Os autores portugueses Eu gostava muito De histórias românticas Camilo Castelo Branco Essa de Queiroz Esses eram meus autores Que eu gostava de ler Eu gostava de ler História romântica Talvez um elo Quer dizer Eu não sei Eu nunca li isso Já escreveram tanta coisa Sobre o meu trabalho Mas eu nunca vi Alguém de falar Sobre essa questão Do romantismo No meu trabalho Ele é muito presente Muito presente mesmo Então Os livros Que eu tinha acesso Eram livros Que falavam Que tinham Alguma coisa A me dizer E o pintor Eu passei A ter uma adoração Para um pintor Que se perdeu Depois totalmente Que foi Bernard Buffet Bernard Buffet Era um pintor Que ele era Ele era tudo Que eu era Ele era órfão Pobre Morava com a mãe dele Órfã de pai Morava com a mãe dele Pobre Morava no subúrbio De Paris E queria ser um pintor Então ele era tudo Para mim A glória dele Que eu já conhecia Ele é riquíssimo Eu falei Poxa Eu quero ser um Bernard Buffet Eu quero ser esse pintor Então a minha primeira indução Foi com a pintura Que até hoje é Eu me considero Um ilustrador Mas na verdade Um pintor da palavra Eu adoro Eu adoro pintura A pintura Eu jamais vou abandonar Eu posso até Não praticar a pintura No sentido assim Das suas convenções Sobre tela Sobre óleo Etc Mas a pintura A visão pictórica Ela é presente no meu trabalho Eu dou um valor incrível a isso No meu trabalho Pois bem Então depois vieram Aí veio então aquele que foi Para mim Os grandes mestres Que foram Que foi o Renascimento Eu copiava muito Copiava muito Os mestres do Renascimento Rafael Copiava muito Rafael Michelangelo O meu desenho Com certeza você vai ver isso Até hoje ele é muito Michelangiano Ele é muito Michelangiano Eu tenho um fascínio com Michelangelo Eu tenho um fascínio Eu tenho a foto dele do meu lado Michelangelo para mim é assim É um Deus É um Deus E depois Parece que você está falando de Michelangelo É, Michelangelo Que até hoje é meu mestre Michelangelo Eu estudo Michelangelo Até hoje Rafael Eu estudo muito meus mestres Eu não consigo me libertar deles Eles estão sempre comigo Eles estão sempre me acompanhando Eu estou sempre olhando Agora mesmo eu estava aqui desenhando um pirata Eu quis desenhar um pirata assim Visto em Escorso Ah, Escorso é Michelangelo No juízo final Então eu tenho que recorrer a Michelangelo Então esses mestres E hoje em dia tem outros Outros tantos mestres Que foram substituídos Foram substituídos Eu vou sempre mudando assim De referências Enfim Então esse diálogo Com esse invisível E inaudível Com esses mestres do passado É o fundamento do meu trabalho É o fundamento da minha formação É assim a base Para eu poder renovar Quer dizer Eu estudo para renovar Você vai ver Pelo meu trabalho Eu mudo muito de estilos Esses estilos surgem A partir dos molesquines Mas principalmente Dos estudos que eu faço Dos grandes mestres Então essa visão Essa intimidade com a pintura Graças a Deus eu tive muito cedo Tive muito cedo Eu conhecia os impressionistas Eu conhecia os expressionistas Eu me lembro que uma vez Uma senhora já falecida Ela falou assim Puxa você tem uma Nessa época eu fui para o Museu de Arte Moderna Para estudar Então acontecia lá Toda aquela nova figuração Nos anos 60 Eu fui estudar com o Ivan Serpa E fui estudar com o Orlando Lazzarini Que foram dois grandes mestres Para mim Então havia em todo o mundo A chamada nova figuração E eu então Eu estava muito financiado Por Cocosca Muito funcionado por Kirchner E eu me lembro que uma vez Uma senhora falou Puxa você conhece Cocosca? Eu falei Conheço Você conhece Kirchner? Eu conheço Quer dizer Eram artistas Que me ajudavam A encontrar a mim mesmo Eu na verdade Eu não os copiava Porque Você não copia o mestre Você estuda com o mestre Entendeu? Você não pode copiar Cocosca Cocosca Ele não se copia Porque ele é ele mesmo Agora O que você pode aprender com ele É o processo de trabalho dele E a visão do mundo que ele tem Que é a visão trágica Que eu tinha dessa época da vida Com a crise dos mísseis Que eu achei que o mundo ia acabar Naquela ocasião Depois avança os anos 60 Com a guerra do Vietnã Enfim Todos esses dramas Que eu vivia Eu procurava Sempre me referenciar No meu trabalho Encontrando sempre algum artista Que representasse algo para mim Sempre foi assim Até hoje é assim Por exemplo Atualmente eu estou estudando muito Um pintor Totalmente desconhecido Chamado Lobis Corint Eu acho o Lobis Corint O maior pintor Um dos maiores pintores alemães Do século XIX Passados para o século XX Não é conhecido Maior que todos Maior que Lieberman Maior que todos Maior que todos Eu estou fascinado com a obra dele Eu descobri-lhe há uns 15 anos atrás Tardiamente E outro fato também Dessa relação com a pintura Que acontece também logo após o renascimento São os maneiristas Que eu acho um movimento De maior presença no meu trabalho Quer dizer Se você Tentasse assim Classificar Dentro da tua pergunta Qual foi a influência Que tem no meu trabalho A pintura Eu diria que são os pintores maneiristas Porque é todo aquela Aquela Aquele virtuosismo deles Toda aquela Exacerbação da forma É algo que eu gosto muito Eu gosto muito disso Eu gosto de vencer A dificuldade do desenho Isso é típico do maneirismo Até hoje é assim E depois vieram os outros Vieram muitos outros Vieram muitos outros Entro para o Museu de Arte Moderna Bom, agora eu não sei Qual é o roteiro que você quer que eu fale Você pensa, dá um pará Para trocar a fita Aí você tem que dar uma arrumada Enquanto a gente trocar a fita Ele arruma Tá, tá Eu vou pedir Eu não sei se a minha Você quer acender essa luz aqui? Não, né? Não precisa dar Que é ruim Mas o que a gente acabou Ficou no mesmo respondida Quais livros que você lia Fora o Monteiro Lobato De infância Tinha alguma Ah, eu lia Eu lia Barão de Murchausen Assim que eu lembro Eu lia Barão de Murchausen Eu adorava Barão de Murchausen Eu lia Eu lia Livros Muito livros sobre pirata Até hoje eu gosto muito Sobre pirata Salgari Eu lia Eu lia muito uma Uma Viriato Correia Aliás, o Viriato Correia Precisa ser revisto Precisa ser revisto O Viriato Correia Merecia ser revisto Porque ele tem livros Assim, extraordinários Eu acho Cazuza Cazuza Seria assim O Menino do Dedo Verde Ele tem essa dimensão Ele tem a dimensão do Cocori Ele tem a dimensão De um De um clássico Como Os Meninos da Rua Pau Entendo Eu acho que o Cazuza Ele é Ele é profundamente emblemático Não só de um De um país De uma época Mas também da própria Alma da criança Alma da criança Outros autores que eu lia Eram autores como José Língio do Rego É um outro tipo de leitura Eu li Jorge Amado O primeiro livro que eu li De Jorge Amado Foi justamente O País do Carnaval O primeiro livro dele Acho que era com 21 anos Depois eu li Um outro autor Que eu gostei muito Até porque ele era flamengo O que escreveu O que escreveu O Cangaceiros O Homem dele Agora me esqueci O nome dele Que escreveu O Cangaceiros Daqui a pouco eu me lembro Escreveu outros livros Também Enfim Eu acho que Essa formação Do romance Da leitura Do romance Ela é básica Para ilustrar Acho que quem não gosta De ler Não ilustra Quem não gosta De ler Não consegue ilustrar Se você não tem Um prazer Da leitura Quer dizer José Língio do Rego José Língio do Rego Você Não Você não Não consegue Não consegue Desenhar Bem Contar bem Uma história Acho que tudo Tudo se origina Da palavra Tudo se origina Da palavra Prosseguindo Posso prosseguir Nessa trajetória Nessa trajetória Do estudo Eu tive Uma formação Assim Muito longa Porque Na verdade Eu tive que trabalhar Muito cedo Por questões econômicas Eu fui Boy Eu fui Durante muito tempo Comecei a trabalhar Com 16 anos E depois Fui bancário Fui 4 anos bancário Fui industriário Fui desempregado Várias vezes E durante todo esse período Eu estudava arte Eu estudava na Escola de Belas Artes Saí do museu De arte moderna Que era um Que era assim Uma espécie de um ateliê livre Aquilo era muito bom Mas eu queria Ter um pouco mais Eu queria ter um pouco mais De disciplina Eu acho que é importante Ter esse chamado Dionísios e Apolo Ao mesmo tempo Acho importante Ter essa ordem Desordem Ao mesmo tempo Então Eu precisava Um pouco de ordem Então Eu entrei Para a Escola de Belas Artes Do Rio de Janeiro Que era meu sonho Desde criança Estudar na Escola de Belas Artes Eu me lembro Que a primeira vez Que eu fui Na Escola de Belas Artes Foi com meu irmão Eu vi aquelas pinturas acadêmicas Do século XIX Aqueles Certamente eram Pintores que tinham ido Estudar na Europa A pintura Pompier E Eu pensei assim Poxa Quando crescer Eu quero pintar assim Quero pintar Essa figura humana Com essa perfeição Então eu tive sempre Essa vontade De melhorar Sempre o meu desenho Isso até hoje Até hoje E na Escola de Belas Artes Eu tive um professor Que uma vez Chegou para mim E falou assim Você tem que desenhar Como Pedro Américo A visão dele De uma visão Totalmente acadêmica Totalmente acadêmica Eu tenho que desenhar Como Pedro Américo Aquilo para mim Os outros colegas Odiaram Que nada Vamos fazer moderno Fazer moderno Eu não Eu achava Que ele tinha razão Eu tinha que desenhar Como Pedro Américo Eu tinha que desenhar Como Pedro Américo Naquele momento Da minha vida Eu tinha que desenhar Como Pedro Américo E até hoje Eu tenho maior preço Por Pedro Américo Eu tenho maior preço Por ele Pedro Américo Foi um gênio Muito além de pintor Então na Escola De Belas Artes Eu travei O que foi mais importante Na Escola de Belas Artes Foi conhecer outros jovens Mais importante que tudo Foi conhecer outros jovens Conviver o momento acadêmico Conviver com aquelas lutas políticas Dos anos 60 Eu não era muito politizado não Não vou dizer que eu Era integrante de passeatas Fazia parte de passeatas Mas eu não era politizado Até hoje eu não sou politizado Tá entendendo? A política não Hoje muito menos A política é muito menos Hoje em dia muito menos Bom Então Em 1968 Eu já fazia isso há muitos anos Eu escrevia para o leste da Europa Eu queria estudar no leste da Europa Meu sonho era estudar no leste da Europa Estudar no mundo socialista Estudar na Polônia Na Tchecoslováquia Na Hungria Estudar artes gráficas lá Porque através do cinema de animação Foi que eu cheguei às artes gráficas Isso é uma coisa que eu não falei A pintura Ela foi gradualmente perdendo espaço No meu trabalho E foi avançando o cinema de animação O cinema de animação Eu já fazia desde os 14 anos de idade Tanto é que quando eu fui homenageado Há uns 3 anos atrás No Anima Mundi Eles homenageiam um artista de cada vez Eles reconstituíram um desenho animado Que eu fiz com 14 anos Foi muito emocionante para mim Botar o som e tudo Então o cinema de animação Ele é muito remoto na minha carreira O cinema é muito remoto na minha carreira E foi através do cinema Que eu chego à ilustração mais tarde Porque através do trabalho de um grande artista polonês E de um grande artista tcheco Que eu admirava e admiro até hoje Que é um É o Trinca Giri Trinca Que era um Era tudo que eu queria ser O Giri Trinca era tudo que eu queria ser Ele era ilustrador E fazia bonecos animados E desenhos animados E ilustrava livros Ele dizia Poxa, eu quero ser o Giri Trinca Esse é o cara que eu quero ser E também Lênica Que ele era um designer Ele era um cartazista E fazia desenhos animados E ilustrava Esse cara eu quero ser Eu quero ser um Lênica Pois bem, então Comecei a escrever Para o leste da Europa Passei anos escrevendo em português Escrevi em português mesmo para eles Então em 1967 68 Surgiu a chance de eu ir estudar na Hungria Chegou o café aí Eu vou ilustrar a Lejadim também Agora Vamos embora Agora Você quer que eu fale Termina a Belas Artes E depois eu vou indo para a Hungria Isso, isso É começando a dar a Hungria Em 69 Então você estava mais ou menos ali Para continuar a história Trajetória De ir para a Hungria Então como eu estava dizendo A Belas Artes Teve esse aspecto importante Na minha carreira De ter tido contato com jovens Pela primeira vez Que comungavam Das minhas convicções Artísticas Políticas E etc Depois Na escola de Belas Artes Eu consegui uma bolsa E fui para a Hungria Eu fui estudar Na verdade Eu só ia passar Três meses na Hungria Aliás Eu ia passar um mês só Estudando desenho animado E quando cheguei lá Eu fiz de tudo para ficar De tudo para ficar E acabei ficando seis anos Eu entrei para a universidade Através de um vestibular Entrei para a universidade Para a escola de desenho industrial De lá E fiz o meu curso De designer E de ilustração E fiz também Na Panone A filme Um aprendizado De animação Porque lá não era um curso Era trabalho prático Uma espécie de estágio Estágio Melhor dizendo Estágio Então lá eu fiquei quatro anos Na Panone Eu fiquei quatro anos Como animador E fiquei seis anos Ao todo Como Lá no Instituto Húngaro De Artes Instituto Superior Húngaro De Artes Industriais Bom Foi um Para mim Foi assim O que de mais importante Aconteceu profissionalmente Para mim Ali mudou a minha cabeça Mudou a minha vida Mudou o meu A minha maneira De ver design De ver ilustração De ver a arte Abriu para outros Para outros Outros conhecimentos Como por exemplo A pintura húngara Do século XIX Que é maravilhosa Os pintores russos Principalmente E os ilustradores russos Eu acho que talvez Uma das maiores influências Do meu trabalho Seja a pintura russa Do século XIX Eu idolato a pintura russa E a música também A música russa Do século XIX É magnífica A poesia Enfim É um país Super dotado Super dotado Super dotado E eu conheci Uma russa Que foi minha colega Éramos namorados E tudo E ela foi que me Foi assim Pouco a pouco Me Me introduzindo Nesse universo russo Da poesia Lermontov Puskin Eu me lembro Que uma vez Ela perguntou Assim pra mim Você não conhece Você não conhece Serov? Você é um grande pintor Eu falei assim Não, puxa Você não conhece nada Você não conhece Vrubel? Não conheço Você não conhece nada Realmente São dois pintores Fundamentais Na minha carreira Entre tantos Que eu citei São dois artistas Principalmente Vrubel Vrubel Eu acho Ele é um Extraterrestre Bom Então Nesse período Que foi um período De intensa solidão Porque os húngaros São muito pouco Comunicativos Uma característica Do próprio povo Húngaro Um povo É um país Fechado Um país Não vou dizer Que seja Soturno Mas é um país Fechado É um país Há sempre Há sempre Um clima Há sempre Uma nuvem De tempo Instável No céu Sabe Um país Que tem sempre Uma nuvem Mas é um país Muito lindo Uma cultura Muito linda Eu aprendi Muito com eles Sou muito agradecido A eles Mas então Tive acesso também A cultura polonesa Ao cartaz polonês Que eu adorava Ao cinema polonês Que eu adorava A ilustração tcheca Que é pra mim É Da Europa É a mais primorosa A mais primorosa O que de melhor Se faz Na Europa Em termos de ilustração É É na Tcheca-Tchelováquia Tanto na Tcheca-Tchecoslovaquia Quanto na Eslováquia Que eles se separaram Quem quiser conhecer Assim O que é a arte Da ilustração Tem que Estudar Os artistas Eslovacos E os artistas Tchecos Antigamente Era só um país Então toda essa vivência Que eu tive Eu tive muito jovem Eu não tinha nem 30 anos Então isso marcou muito em mim Quando eu cheguei aqui no Brasil Eu tinha 31 anos E fui trabalhar na Globo Eu não tinha nenhuma vivência De televisão Mas eu conhecia Tanto cinema Tanto cinema de animação Que a televisão Eu aprendi em pouco tempo Realmente Todos os Macetes da televisão Eu comprava logo livros Eu ia logo lendo Estudando E eu me lembro Que na primeira semana Que eu cheguei aqui no Brasil Em 75 Eu fui trabalhar Na TV educativa Do Rio de Janeiro Fazendo uma abertura Chamada Pluf de Fantasminha Pluf de Fantasminha E eu não sabia Que esse programa Era uma coprodução Com a Globo Eu não tinha nenhuma noção Da Globo Porque eu quando saí do Brasil A grande televisão Era Excelsior A Globo Era uma televisão Pequena E ao longo desses 6 anos Eu nunca Eu nunca voltei ao Brasil Nunca tive nenhum contato Com o Brasil E Então Esse programa Passou na Globo Passava na Globo Essa novela E eu fiz as aberturas Eu fiz a abertura Eu fiz os encerramentos O Estamos e Voltamos E Aí Quem E lá na Globo O Boni E o Borjalo Viram esse trabalho E perguntaram Para o Dr. Gil Samado Que foi uma pessoa Muito importante Na minha vida Na minha carreira Profissional Porque ele foi Que me levou Para a TV educativa Ele então Falou Olha Esse rapaz Está aqui no Brasil Mas ele está querendo voltar Eu realmente estava querendo voltar Para a Europa É uma outra história Que eu tinha um trabalho Na Itália E tudo Ele está querendo voltar Para a Europa Aí o Borjalo Falou assim Não, não Manda ele vir aqui Para a gente conversar com ele Eu não sabia nem onde É que era a Globo Não sabia onde é que era Me explicaram quem era o Boni Mas não sabia quem era o Boni Não sabia nada Não conhecia nada Aí cheguei lá E o Borjalo Me recebeu muito bem Me levou para o Boni Aí eu mostrei meu portfólio Eu tinha dois portfólios Imensos Que eu trabalhava Que nem um louco Eu fazia mais do que O professor pedia Aquela coisa Um pouco assim De querer mostrar para eles Que eu tinha capacidade Porque o europeu Sempre nos olha Um pouco de cima para baixo Sempre aquela coisa assim Eu me lembro Que uma vez Um professor Chegou para mim E falou assim Escuta Por que você não faz Trabalhos baseados Na sua cultura popular Aí eu peguei e falei assim Mas professor Eu não sou um artista popular Eu não sou um artista naívio Então, quer dizer Para eles a sinceridade Era ser naívio Aquilo me irritou bastante Porque eu dizia assim Olha, se coloca no seu lugar Não tente fazer arte europeia Porque nós somos os europeus Vocês são latino-americanos Então vocês fazem o que? Vocês fazem Ou os murais mexicanos Políticos, politizados Realismo socialista Ou faz realismo socialista Ou faz, então Arte naíve Arte inocente Arte ingênua Arte folclórica Aquilo me irritou profundamente Porque eu tinha Quer dizer Desde garoto Eu conhecia já a arte deles Eu conhecia a música da Hungria Eu conhecia alguma coisa deles Então, esse choque cultural Havia frequentemente E através desse choque cultural Eu me Fiz assim como um projeto de vida Ser melhor do que eles Trabalhar melhor Mais do que Trabalhar melhor do que eles E para isso eu fiquei até doente Sabe, fiquei doente mesmo Lá na Hungria Uma vez até que Quase que perdi a bolsa E uma história assim interessante Que uma vez Era uma disciplina de pintura Que lá o artista O design estuda pintura É uma coisa interessante isso Estuda pintura Então na cadeira de pintura Os húngares mostravam Dois, três trabalhos Eu mostrei assim Cinquenta trabalhos E eles são muito lacônicos O húngaro é muito lacônico Para falar Eles não têm essa O professor Você estudou na Europa Você sabe que O professor Não fala muito com o aluno O aluno tem Professor e aluno Existe uma certa distância na Europa Aí o meu professor Perguntou assim Você dorme? Aí eu falei assim Só o suficiente Mas esse húngaro é mais engraçado Porque Em húngaro são só duas palavras Ele falou assim Ao sol Quer dizer Você dorme? Aí eu falei assim Para ele Tchokos eleig Falei assim Só o suficiente Para ele Aquilo para mim foi a glória A glória para mim Sabe De ter superado os húngaros Em matéria de trabalho E tudo Então isso trouxe Uma outra vantagem Que é ter um portfólio Muito grande E quando eu cheguei no Brasil As portas se abriram Eu passei a trabalhar Na TV Globo Aí então Como contratado da Globo Fiz algumas aberturas Fiz o horóscopo Fiz a abertura da Helena Que foi muito bem aceita Era uma outra leitura Diferente da do Hans Era uma escola Eu vinha de uma escola Diferente da que vinha o Hans Não é que o trabalho dele Seja melhor ou pior Apenas ele representa uma escola E eu representava outra Depois fiz a moreninha Aí quando termina a moreninha Começa a surgir o pica-pau amarelo O círculo do pica-pau amarelo E a Globo me mandou Me contratar Ampliou o meu contrato Para que eu trabalhasse Como diretor de arte Da novela E me enviou para os Estados Unidos Para estudar Para trabalhar na Croft Que era a empresa Que fazia os bonecos da Disneylândia Porque inicialmente A ideia do pica-pau Era fazer um tipo Muppet Show Um tipo Desenvolver mais A Vila Sésamo Então eu fui para os Estados Unidos Eu fui para os Estados Unidos E chegando lá Eu fui trabalhar nessa Croft Que era uma fábrica maravilhosa Eles faziam de tudo Fiquei louco Todos aqueles bonecos do Muppet Show Eles que faziam Então com essa tecnologia Que eu aprendi lá Eu trouxe para cá E comecei então A desenhar os bonecos Da Globo Principalmente Os mais assim Os mais Que ficaram Mais significativos Por exemplo Como personagem Foram Por exemplo A própria Emília Porque nós tínhamos Um figurinista genial Que é o Arlindo Na minha opinião O maior figurinista De todos os tempos Para mim foi uma honra Trabalhar com ele Trabalhar perto dele Porque eu era diretor de arte E ele era figurinista O Arlindo era um gênio Aprendi muito com ele Aprendi muito com ele Um gênio realmente Então eu desenhei depois O Visconde Sabugosa E a Emília que eu fiz Ficou até hoje Ficou um ícone Quer dizer Foi um dos grandes desafios Para mim Era justamente Ao mesmo tempo Manter a tradição de Belmonte Manter a tradição de J.U. Campos Manter a tradição de Leblanc De Voltolino Enfim Os grandes ilustradores Da Emília E de Monteiro Lobato Mas considerando Uma outra questão Que não existia Para eles Que era o boneco Em três dimensões Quer dizer Era um boneco Vestido por um ator Então eu tive Que realmente Fazer Essa transferência Mas ao mesmo tempo Acrescentar Outros elementos Dramáticos Por exemplo A cabeleira da Emília A Emília tinha que ter Uma cabeleira colorida Com cores quentes Para poder Ela agitar bem No vídeo E também gravar bem No chroma key E fora isso Toda a roupa dela A luva Enfim O próprio Pisconde Sabugosa Eu fui assim Na TV Globo Um dos primeiros Profissionais Que trabalhou Com chroma key Todos os testes De chroma key Foi eu que fiz Eu ia para o estúdio Com uma tremenda paciência Tem coisa que a gente Só faz com certa idade Hoje em dia Eu não faria aquilo não Mas eu ia para o estúdio E ficava gravando Para ver até onde vai o azul Até onde vai o violeta Até onde vai o turquesa Então eu consegui criar Assim uma espécie De um padrão de cores Para que eu pudesse usar Nos figurinos Nos bonecos E nas aberturas E o outro trabalho Que eu fiz Era desenhar os Os adereços De cena E desenhar também Aí que foi o trabalho Talvez mais visível Até hoje Que é as vinhetas E as aberturas Do pica-pau amarelo Esse pica-pau Era o que a Tatiana Belin Que fazia o roteiro Não É posterior É posterior Esse era O que a Tatiana Fazia Eu acho que era Da Record De São Paulo Da Record Depois Anos mais tarde A Globo A Globo Incorporou O projeto Do síndio Pica-pau amarelo E eu devo também Aproveitar aqui Para dizer o seguinte Eu tinha total liberdade Para trabalhar Total liberdade Total liberdade Não havia assim Nenhuma imposição De marketing Eu estaria sendo injusto Se eu dissesse Que eu era um cara Que eu tinha Era monitorado Pelo Apesar de todos Os interesses Da Globo Nos bonecos Que eu fazia Jamais Recebia Assim Recava Faz assim Eu me lembro Que quando eu fiz A Cuca Eu chamei Um dos grandes Um dos grandes Não sei se fosse Bonequeiro Ele era um figurinista Era um costureiro Um costureiro Que era o Eloy Machado Infelizmente falecido Eloy era um Talento Um talento Extraordinário E eu desenhei O figurino E ele cortou E esse personagem Da Cuca Era para ficar Apenas poucas Poucos Poucos dias No ar Foi um sucesso Tão grande Que se tornou Um dos melhores Personagens Do sítio Fica para o amarelo A Cuca vai pegar Aquela coisa Enfim Então E outros personagens Que eu fiz Também Que agora Eu não me lembro O Major Garra Não larga mais Enfim Muito Foi uma experiência Riquíssima Na Globo Trabalhando No sítio Do pica-pau amarelo E isso Divulgou muito A minha ilustração Apesar de na época Não ter tempo Muito para ilustrar Mas a Globo Foi importante Assim Para a minha Formação A minha formação Sintética Porque você Como ilustrador Você é analítico Na televisão Você tem que ser sintético Eu acho que Essa polaridade Essa dicotomia Essa dialética Faz assim A boa ilustração Ao mesmo tempo Você tem que ser retórico E ao mesmo tempo Você tem que ser sintético Isso eu aprendi Em televisão Porque você Fazendo a vinhetas Fazendo aberturas Você tem que Pensar Que as pessoas Não tem tempo Para ver Tem que ser uma coisa Rápida E bem legível Bem clara Bem Bem palpável Para o olhar Isso eu aprendi Em televisão Aprendi em televisão E depois Por ambição Particular Eu me transferi Para a TV educativa Porque lá Eu seria o diretor De arte De toda a emissora Não foi uma traição A TV Globo Porque Eu acho que Eu Dei o meu recado Lá Apenas eu queria Eu queria Prosseguir A minha carreira E na Globo Eu era restrito Apenas ao pica-pau amarelo E na TVE Eu acho que Eu fiz em termos De experimentação gráfica Em vídeo Talvez O meu mais importante Trabalho em televisão Porque lá Eu também tinha Total liberdade Total liberdade Eu fazia Eu fiz toda A reformulação gráfica Do vídeo A tipografia Fiz as vinhetas Fiz os intervalos Fazia as aberturas Os encerramentos Até o desenho Das viaturas A decoração das viaturas Sinalização Enfim Eu era mais jovem Então eu tinha Uma Hoje em dia Me considero Apesar da minha idade Uma força muito grande Para trabalhar Mas naquela época Eu tinha mais força ainda Tinha mais força ainda Eu gosto de televisão Eu abandonei a televisão Em 83 Porque eu não aguentava mais Não tinha mais condições físicas De trabalhar em televisão A minha carreira Dizem Dizem os meus colegas Que a Globo Exauriu Me exauriu fisicamente Quando eu cheguei na TVE Mas assim Eu sustentei 5 anos Na TVE Trabalhando Mas em 83 É um ano importante Assim na minha vida Porque é um ano Que nasce meu filho Meu único filho Diego Lorenzo Meu filho querido Que Hoje em dia É estudante de astrofísica Não tem nada a ver com arte Graças a Deus E Também eu entro Para a universidade Eu faço prova E entro para a universidade Isso é uma história Que tem anteriores Tem consequências anteriores Tem motivos anteriores Porque Eu fazia exposições E nunca ia Nas minhas exposições Só ia Nas três E sumia E as pessoas iam lá E procuravam Como é que ele fez isso Então Eu fiz uma exposição Na Funarte E que o curador Aderson Medeiros Um grande pintor Grande pintor Cearense Meu amigo Ele então Eu dizia assim Rui Você tem que vir aqui Um dia Larga aquela televisão Vem para cá Fala aqui A gente faz uma palestra Todo dia Um dia só por semana Você vem aqui Aí eu fui lá Você sabe que eu gostei tanto De falar sobre o meu trabalho Porque pela primeira vez Eu ouvi o meu pensamento É diferente você pensar Solitário no estúdio Com o meu trabalho Hoje em dia eu posso fazer isso Mas naquela época Eu era muito novo Então eu precisava Me ouvir Para saber Me podar E me conhecer melhor Conhecer melhor O que eu estou fazendo Pois bem Então Daí para A lecionar Foi Imediato Houve um concurso No fundão Na UFRJ Para a Escola de Belasático Para uma vaga Eu fiz o concurso E passei E estou lá Há 25 anos Lecionando Fiz Formei Várias e várias gerações De ilustradores Designers Animadores O maior orgulho para mim Me chamam de mestre Meu mestre Muitos estão nos Estados Unidos Trabalhando Me chamam de mestre Meu mestre Tenho muito orgulho disso Enfim E agora Continuo A partir de 83 Eu me dedico Praticamente Inteiramente A literatura A ilustração Eu queria que você contasse Qual é o momento Que surge Esse primeiro convite Primeiro trabalho Qual o trabalho Que é esse Quem que é Para o Infanto Juvenil Foi O primeiro trabalho Importante Foi Momo Manu Manu Do Michael Ender Foi o primeiro trabalho Que eu recebi Assim Significativo Para ilustrar Antes Eu tinha feito Dois trabalhos Também Eu tinha feito Três livros Eu fiz Dois livros Com uma escritora Que eu gosto muito Que é Maria Lúcia Amaral E depois Fiz Dois Um livro Com o Fernando Lobo Pai do Edu Eu também gostava Muito dele E aí depois Ele foi então Chamado Para fazer O Manu O Momo E foi um trabalho Muito exitoso Para mim Muito exitoso Muito exitoso Tirei o prêmio Noma Com ele No Japão E me abriu as portas Assim Eu passei Daria Eu não parei mais De trabalhar Isso foi Em Em 1900 E Eu ainda estava Na televisão Em 1981 Em 1981 Ainda estava na televisão Mas você era Tinha um Um vínculo Uma ligação Ou uma Atenção Para a literatura infantil Que estava nascendo Praticamente no Brasil Ou você era desligado Disso Não Eu sempre me interessei Tanto é que O meu trabalho De diploma na Hungria Foi sobre literatura infantil Foi sobre ilustração Eu na escola Na escola Eu percebi o seguinte Que eu seria um péssimo Eu não daria certo Trabalhar em publicidade É muito objetivo Muito pragmático Para mim O certo seria Associar o meu desenho Aquilo que eu mais gosto Que era ler Entendeu? Então eu acho que nesse sentido Eu fui um privilegiado De Deus Realmente Eu agradeço a Deus isso De ter Trabalhado em algo Que associa Duas coisas que eu amo Que é desenhar e ler Então essas duas Aí tinha que dar certo Tinha que dar certo Realmente Quer dizer Tinha que dar certo No sentido de continuidade De trabalho A qualidade Isso é uma outra coisa Mas O fato de ter De ter Conciliado O litero visual Isso foi a palavra-chave Na minha carreira O litero visual Você lê a palavra E depois Ver onde é que está No entre palavras Onde é que está A imagem Não na palavra No entre palavras Todo o meu trabalho Você ainda há pouco Estava comentando aqui Sobre esse desenho Da Adriana Lisboa Eu acho que Talvez definindo assim Um pouco o meu trabalho O meu trabalho A ilustração que eu faço Ela nunca é espelhar Do texto Ela nunca é o espelho Do texto Ela é o prisma Ele é um prisma Entendeu Eu sempre vi Sempre vi assim O meu trabalho É um trabalho Prismático De um texto Quer dizer É um trabalho Que se bifurca Se trifurca Nunca é aquilo Realmente que você está lendo É sempre alguma coisa a mais Mas sem fugir Da atmosfera literária E da intenção Literária Do escritor Até porque Eu me considero Um escritor Também Só que um escritor De imagem Eu também escrevo Só que eu escrevo Por imagem Ele escreve Através de letras Por meio de letras Melhor dizendo E eu escrevo Por meio de imagens Mas nós dois Somos escritores Nós dois somos Para mim A literatura É um gênero Para mim A ilustração É um gênero É um gênero É um gênero Assim como existe O policial Como existe A ciência ficção Como existe O suspense Como existe O conto de fadas Vamos considerar O conto de fadas Como um gênero De literatura Assim existe Também a literatura Visual Isso não é novidade Por exemplo William Blake Que tem muita influência No meu trabalho Ele desenhava E escrevia Ao mesmo tempo Ele era um poeta Literovisual Eu tenho muita referência Em William Blake William Blake Para mim Foi sempre um mestre Ou também nesse particular Que também serviu Como referência No meu trabalho De desenhar E escrever Ao mesmo tempo Edward Lear Que é um outro Inglês também Enfim Essa relação Palavra-imagem Para mim Ela nunca é Elas não são similares No sentido De O que está lá Está aqui Apenas O que está lá Pode estar aqui Ou não Geralmente Ou não Geralmente É o não Porque Se a pessoa já leu Ela quer ler Um outro tipo De literatura Que literatura é essa? Literatura através Das imagens É como se eu fosse assim Quando eu estou escutando Por exemplo Glenn Gould Tocando Ou quando eu estou escutando Claudio Arral tocando Um bar Por exemplo Os dois tocam bar Maravilhosamente Mas tocam diferentes Você sabe Quando é Quando é Glenn Gould Tocando Glenn Gould Ele é Ele é Ele é Ele é Ele é estacato Ele é Ele é Ele é Ele é geométrico Quase que geométrico Assim Já Arral não Arral é todo vaporoso É todo É todo É todo É todo Liquefeito Mas é bar Então eu vejo Esse exemplo Do texto Como uma partitura Para mim É uma partitura Na qual Eu vou Interpretar A minha maneira Sem Contudo Burlar A origem literária E as intenções literárias Do autor Como está Rodrigo Só de Quatro Vamos trocar Para a gente entender No meio Para trocar a fita Se a gente pede no meio A pergunta Para falar Eu tenho que trocar Está cerrado Está ruim Porque Deve marcar um pouco Nesses pontos A sua carreira Agora Eu falo sobre isso Agora Se você puder Tá Pode falar Bom Tem Acho que em toda A carreira De qualquer artista Que seja um músico Que seja um escritor Você nem sempre Tem pontos altos Eu acho até Que os Que os Declives E os aclives Existem Com muita frequência Inclusive no meu próprio trabalho O meu próprio trabalho Não é linear Porque não pode ser linear Até porque Eu acho que isso aí Seria uma prerrogativa De um De um artista plástico Eu não me considero Um artista plástico Nesse sentido Por que eu estou falando isso? Porque o artista plástico Ele tem uma fase Ele tem um período Em que ele desenvolve Até a exaustão Aquele período E depois passa para outro Eu não posso ter isso Eu acabei de ilustrar Um livro super clássico Sobre D. Pedro II E agora eu estou ilustrando Esse livro Que você está vendo aqui A seguir desse Eu vou fazer um livro Que eu nem sei ainda Como é que eu vou fazer Então essa Essa indecisão Essa indefinição Não só acontece Porque essa é a característica Do meu trabalho Ou seja Tudo que eu faço Advendo a palavra Eu sempre procuro Procurar uma imagem adequada Àquela palavra Mas também pelo fato De que É impossível Você ser coerente Ilustrando pessoas Tão diferentes Entendendo? Você não Eu não Se eu fosse ilustrar você Por exemplo Certamente você tem Um texto Totalmente diferente Da Adriana Lisboa Certamente Completamente Diferente Da Ana Maria Machado E tantos outros Escritores Que eu já ilustrei Então eu não posso Ilustrar você Como eu ilustrei Ana Maria Machado Porque você não é Ana Maria Machado Você tem outra literatura Então é justamente Essa procura Essa procura Dessa Dessa Imagem adequada Eu passei a chamar Nos últimos tempos Assim De método de abordagem Eu não chamo de estilo Eu chamo de método de abordagem Como é que surge isso? Isso surge porque No final do dia Geralmente Eu vou desenhar Aquilo que não tem função Eu Canso de fazer As coisas objetivas Contando as histórias Paro Aí pego meus cadernos De desenho E começo a desenhar Coisas que não tem nada a ver Coisas que me vêm na cabeça Não é assim Para fazer Não é para exorcizar O excesso De profissionalismo Que eu tive Durante o dia inteiro Não Muito pelo contrário É para nutrir Essa minha profissão Esse profissionalismo Porque é justamente Nesses desenhos Sem função Nenhuma Aparentemente Sem função Nenhuma Que eu chamo de Desenhar Por desenhar É que eu Vou encontrar Os futuros Estilos Que eu vou trabalhar É como Eles dizem assim Para mim Olha Eu estou aqui Você me fez Hoje aqui Eu vou te aguardar Porque certamente Um dia nós vamos nos encontrar É umas coisas assim Um pouco Pré-monitória Pois bem Então Nessa minha carreira De ilustrador Nem sempre Eu consegui fazer Grandes trabalhos Até porque Fazia experiências Que não davam certo É como Mal comparando Nós teríamos até hoje A Sagrada Ceia Se Leonardo Não quisesse inventar tanto Se ele tivesse pintado Realmente como Afresco Com base Com Com Têmpera Nós teríamos até hoje Mas ele não Ele quis inventar Ele quis fazer Uma técnica nova E acabou Então muitas vezes Mal comparando Com a genialidade De Leonardo Muitas vezes Você querendo inventar Uma técnica Querendo inventar Uma solução gráfica Você não faz Um bom trabalho Mas ao longo Da minha carreira Eu destacaria assim Um livro Além do Manu Que eu citei Um livro Que eu fiz Com Valmir Ayala Valmir Ayala Foi um dos nossos Grandes escritores Grande poeta Era engraçado Era engraçado Eu contei a história Eu não contei a história Esse livro Por exemplo Uma coisa importante Que eu fiz Que eu fiz também Que eu gostaria de destacar É um livro Chamado O Maíra Longe O Maíra Longe Com a Cor Arona Eu fiz uns 5 ou 6 livros Com a Cor Arona Foi minha parceira Durante um bom tempo Esse livro Eu fiz só em silhuetas Tudo em silhuetas Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro que há muitos anos Eu tinha assistido Na Europa Um teatro javanês Eu fiquei muito impressionado Com o teatro javanês E também fiquei muito impressionado Com os livros Com os livros alemães Do século XIX Que eram feitos Com silhuetas E também Com uma outra Cineasta alemã Loth Reininger Que fazia filmes Com silhuetas Então a silhueta Estava na minha cabeça Puxa vida Eu preciso um dia Fazer um livro com silhuetas Quando eu li Esse texto da Cora Maravilhoso Que ela escreve Maravilhosamente bem E é sempre necessário Você só faz um bom livro Quando tem um bom texto Aí eu falei assim Puxa Eu vou fazer esse livro Todo em silhuetas E fiz Levei um tempo enorme Fazendo esse livro Em silhuetas Só em silhuetas Aí entra também Um pouco o design Porque você tem que encontrar A posição mais característica Do personagem Não deixa de ser Uma marca Não deixa de ser Um logotipo Pois bem Esse livro É um livro Muito exitoso Eu tirei um outro Jabuti com ele Ele foi agora Reeditado Pela Record Outro trabalho Importante Que eu fiz É uma tetralogia Que eu fiz Que eu ilustrei Para Ana Maria Machado Chamado Tapete Mágico Aí é muito interessante Porque Você está diante De um problema Conceitual Muito Muito interessante Ser discutido Que é o seguinte A autora era a mesma Ana Maria Machado Nossa grande autora Mas Ela Escreveu De maneira diferente Os quatro livros Então eu não poderia Além disso Além de ela escrever De maneira diferente São temas diferentes Um ela fez um tema Passado nas Calêvalas Dos Lapões Da Finlândia O outro Ela faz uma história Da Jamaica O outro Ela faz uma história Passada Nos índios Ioroqueses Do norte Dos Estados Unidos E assim por diante Eram quatro livros Completamente diferentes Então os quatro livros Eu fiz com estilos Diferentes No caso Da Jamaica Eu botei muito Som do Bob Marley Eu fiquei escutando Bob Marley Eu não gosto Te confesso Que não gosto Muito Do Costumo do Bob Marley Mas é Tudo bem Mas eu botei Para ouvir Para pegar Aquele ritmo Dele E também Estudei De que Eles pintavam Sob lona Aí eu procurei Uma lona Encontrei Uma lona Quatro Eu então fiz Todo o desenho Do livro Trabalhando Sob lona E os outros livros Foi assim também Então são É escritora É a mesma Mas os livros São quatro livros Completamente diferentes Eles foram colocados Agora num só exemplar Que é Que se chama Tapete Mágico Mas você vai ver Isso que eu estou te falando O outro livro Assim Que de tantos São mais de 120 livros Que eu fiz Então é difícil Eu pular Eu me lembrar Assim de todos Mas um livro Que eu gosto muito É A Bela e a Fera A Bela e a Fera Eu ilustrei A Bela e a Fera Sem palavras Eu peguei A história Original Da Madame Le Prance De Bourbon E fiz toda a narrativa Sem usar uma palavra As crianças As crianças Que se chama Chamam-se Chapeuzinho Vermelho E outros contos por E outros contos por imagens Exatamente bem Bem também Então esse é um livro Muito interessante Porque eu fiz todo ele em preto Eu fiz assim As histórias originais Ali o Chapeuzinho Vermelho É devorado realmente Não tem nada de caçador Não tem nada disso É uma São três histórias violentas Para a criança Quer dizer Violentas não As histórias não são violentas Era um conto de fadas Originais Assim Outro livro Que eu Que eu acho também De forma assim Experimental Muito Muito interessante Que eu ilustrei Foi O Vento Que é um Vento Que é o vento Eu fiz um livro de imagens Do que significa o vento Foi editado recentemente Pela Enfim São livros Importantes Assim Fiz agora um Muito Significativo Na minha carreira Que é o Príncipe Triste Vai ser lançado Em 2009 Pela Pela Ditora da ECR Sobre a infância De Dom Pedro II Enfim Enfim São livros que São os que me Vem mais assim A cabeça De importância Agora Existem outros Por exemplo O próprio O Pássaro com Frio Do Assis Brasil Eu acho um grande livro Um grande trabalho Que eu fiz Enfim Todos esses livros São associados também A pesquisas formais O Cocori O Cocori Eu acho um grande livro No meu trabalho Todo feito em monotipia A língua de trapos Da Adriana Lisboa Eu fiz tudo em texturas Usando cola Usando Usando pigmentos Eu acho que são livros Significativos assim Do meu trabalho Tem uma relação Muito próxima Do autor Elustrador Enquanto juvenil Com o público Com a própria criança Ou adolescente Como que é pra você Esse contato? Olha Eu vou ser Absolutamente franco Contigo Eu não tenho contato Com criança E não gosto De falar com criança Eu gosto De desenhar Pra criança A fundação Geralmente me chama Pra desenhar Pra criança Aí eu chego lá Calado E saio mudo Faço meus desenhos Mas assim Dizer que eu tenho Essa empatia Com as crianças Eu não tenho Não Eu não sei falar Com crianças Não sei falar Com crianças E não gosto Também de falar Não me chamem Pra falar com crianças Eu desenho Pra as crianças Eu acho até Que elas gostam Dos meus livros Porque Estou há mais de 30 anos Trabalhando sem parar É sinal que elas gostam Mas não me chame Pra falar Eu me lembro Uma história Muito engraçada Uma vez Umas professorinhas Muita simpatia Eu falo Professorinhas Do CIEP Me chamaram Pra ilustrar Pra as crianças Eu falei Ah, Rui Você vem aqui Nós não temos dinheiro nenhum Você vem aqui Ilustrar As crianças gostam Tanto dos seus livros E você é um Estudou em escola pública Enfim Ela me envolvia Emocionalmente Assim Você também Essas coisas aqui São muito pobrezinhas Aí eu peguei Rapaz Fui lá Lá em Triagem Longe a berça Aí cheguei lá Aquela loucura De criança Criança Sem nenhuma Atenção Nada E tudo Aí comecei A desenhar Príncipes Cavaneiros Cavalos Princesas Aí desenhei 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 Aí quando cheguei No final Um garoto Falou assim Você sabe desenhar O pica-pau Do Walter Lantz Aí eu falei assim Não Não sei não Aí ele falou assim Eu sei Ele disse assim Cara Você é nada Que é um merda Eu sei desenhar O pica-pau Você não sabe Desenhar O pica-pau Aí eu falei assim Eu não sei desenhar O pica-pau Mas eu posso aprender A desenhar O pica-pau Então tem essas coisas Com crianças Assim que eu Que eu Eu procuro evitar Uma vez História muito engraçada O garoto chegou Para mim E falou assim Você desenha Sempre igual Aí eu falei Eu desenho igual Se justamente Uma das maiores Desafios É não desenhar igual Você desenha sempre igual Mas por que Você desenha igual Todos os livros São iguais